E 24 policiais militares se formaram no curso de policiamento especializado e irão atuar aqui nas cidades da região centro-oeste do estado. Eles atuam em ocorrências de alta complexidade e agora se formaram no curso de policiamento especializado. As aulas duraram 21 dias. 30 policiais foram selecionados, 24 concluíram as provas. O curso se divide em etapas. Essa primeira etapa é passar pela qualificação profissional, qual seja, o preparo físico. Eles são submetidos ao teste de aptidão física e depois de aprovados, eles fazem a inscrição no curso. Depois é feita a fase de iniciação no curso, onde eles passam por doutrinas policiais para ver os novos protocolos que são estabelecidos pela polícia militar e a partir daí começam a operar. Depois que começam a operar, é necessário criar uma memória muscular. E como criar essa memória muscular? Através de treinamento. A intensidade do treinamento é justamente para garantir a realidade do que eles podem encontrar nas ruas. O treinamento foi intenso, levando-os ao extremo limite físico deles, com muita inoculação de estresse. Por quê? Nós trabalhamos única e exclusivamente com a criminalidade violenta. E são respostas que têm que ser dadas, às vezes, em momentos críticos. E nós precisamos operar em todos os momentos. O terceiro sargento, Bruno Lopes, foi premiado como destaque intelectual da turma. Nós fomos avaliados de forma técnica, teórica e de diversas formas práticas. A questão de armamento, a teoria de emprego de munições, equipamentos de menor potencial ofensivo. Enfim, muito gratificante ao final, muito conhecimento agregado e vale muito a pena. Os policiais vão atuar em ocorrências em todo o Centro-Oeste Mineiro. Eles já trabalham nessas atividades específicas. O que a gente preocupa sempre é estar lapidando. O serviço de policiamento é dinâmico. O tempo todo, legislações são mudadas, atuações, até mesmo de infratores mudam. Então, a necessidade de a gente sempre estar lapidando, sempre estar atualizando a atividade, o preparo desses policiais.